Olá! Começa agora o UERN TV Esporte. O Internacional venceu ontem o Flamengo por 2x1 no Beira-Rio. Os gols da equipe colorada foram marcados por Maurício, enquanto Gerson balançou as redes pelo lado carioca. O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia de Jorge Sampaoli no comando da equipe carioca. O Palmeiras e o Vasco empataram ontem em 2x2 pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A partida, válida pela segunda rodada, aconteceu no Maracanã. A equipe carioca chegou a abrir 2x0 com gols de Pedro Raul e Gabriel Peck, mas o time paulista conseguiu o empate com Rafael Navarro e Arthur Vitor. O Vitória goleou o ABC por 3x0 ontem no Frasqueirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols da partida foram marcados por GG e Léo Gamalho duas vezes. Com 6 pontos em 2 jogos, o Vitória é o segundo colocado. Já o ABC, 100 pontos, é o penúltimo na tabela. E esse foi o Wern TV Esporte de hoje. Até logo!